Transcrição e Legendas Pedro Negri Porta Vermelha. Só isso? Melhor que nada. Cá vamos nós. É só uma zona de guerra ativa. Nada demais. Por que é que ainda estou aqui? Vai, vai, vamos! Está aqui dentro! Por que é que está a outra coisa? E agora? Não fiz nada de mal! Espiões nojentos. Ok? Não! Cala-te! Eles estão indo para cá. Vem daqui. Ai, posso arranjar? Eu juro! Disse para entrares para a carrinha. Já! Parece que não tenho escolha. Ei! Espera aí! Para que é tanta pressa? Como é que eu sei que não estás a esconder nada? Braços para cima. Ei! É perigoso andar na rua, tontais. Ei! Onde é que vives? O que é? Estúdio? Responde! Repito, onde é que vives? Em Eravda. Já disse que estou ocupado. Isso pode esperar. Sim, senhora. Vem ter comigo. Entendido. Entendido. Tu, comigo! Fica de vigia! Tenente, então e ela? Deixa-te passar. Ouviste-o? Põe-te a andar. A sorte deles é que estou com pressa. Porta vermelha? Cá está. Não, no fundo, não serve para nada. Se não dá para vender, não quero. Não! Isto é feito. Mulherta! Vamos lá, amigo! Parece que vais ver outra vez. Sim, pode. Será que limpe este sítio? Aproximar-se. Tudo acaba daqui a uma hora. Preciso de dormir. Podes dormir no caminhão. Não, obrigado. Esse é o último? Quase. Há mais uns quantos no beco. Bom timing. Saímos daqui hoje à noite? O Pink Lotus. O que raios significa isso? O Pink Lotus. O que raios significa isso? O Pink Lotus. O Pink Lotus. Estou quase sábado, acho que ela andava a caçar mojigangas por toda a ilha. Mal posso esperar por me juntar à verdadeira guerra. Este sítio é uma bela. O Pink Lotus. O Pink Lotus. Não, não. 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 Estou farto destas operações pequenas. Quando é que combateu-nos? Basta a prescrição por mais tempo a se preparar. O governo acha-nos uma apócrata. Se não for lançar isso por muito mais tempo. O governo acha-nos uma apócrata. Aplausos. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O exército indiano não brinca? Não é o que imaginava. Temos há pelo menos dois altos. Um era o armazém e o outro... Estás no sítio errado, miúdo. Mas que raio! Estás no sítio. Estás atrasada, Weston. Olá para ti também! Merda! Deram um cabo... Mas que raio foi aquilo? Parecias uma amadora. Ah, tens de ter calma. Vives mais tempo. Ter calma. Demorei semanas para encontrar o WhatsApp. Este homem é o mais imprevisível que há. Ele é mais um fanático sem uma guerra para lutar. Tu não o conheces como eu. Ele muda de local e de rotinas a cada hora. Nós não devíamos correr riscos desnecessários. Nós! Vamos lá esclarecer uma coisa. Este trabalho é meu. Se queres a tua parte, nós seguimos as minhas regras. Como é que vai ser? É aquele que tem barba. Assim é que eu gosto. Perfeito. É giro. Se gostares de psicopatas, ninguém é perfeito. A base deles onde é? Último andar até o Varada. Muito bem. Vamos a isto. Tchau, tchau.